E aí, brothers, tudo bem com vocês? Aqui é a tela inicial, aqui. Temos aqui algumas partezinhas das nossas redes sociais, aqui, né? O que o pessoal comenta, compartilha, essas coisas, como se fosse um Facebook, alguma coisa assim. A gente pode estar acompanhando também por aqui. As coisas do jogo aqui, sobre a nossa pessoa, sobre a pessoa comentando, fazendo alguma coisa assim, sobre a gente. Mas eu não vou me importar com isso aqui. Aí o Danny ali, mandando boa sorte. Boa sorte na sua pelada pré-temporada. Aí nos marcou, arroba MrAlexHunter. Então vamos aí para o jogo. Vamos aqui avançar. Real Madrid e Manchester City. Somos nozes. Somos nozes. Então vamos aí. Estamos para o dia do jogo. Vamos inventar o Real Madrid. Podemos jogar aqui com somente o Alex Hunter. Podemos jogar multiplayer com algum amigo aqui. Se eu tiver com algum amigo aqui, eu posso jogar com ele. E aqui temos controlar o time inteiro. Vamos controlar o time inteiro, então. Daí não importa, objetivos. Vamos conseguir a nota acima de 8. No coletivo, que eu já consegui. Faça pelo menos 10 finalizações certas na torneia da pré-temporada. E vencer o torneio. Beleza. Vamos, então, aí. Vamos, então, aí. É... Manchester City e Real Madrid. Estamos aí na semifinal. E vamos avançar, então. E vamos para o jogo. E aí, o Marcelo. E o Benzema. E aí que estamos nós, Hunter, do lado do Cristiano Ronaldo. Alexandre, Real Madrid. Você se olhou bem na semana, filho. Valeu. Tenha um bom jogo. É... Para você também. É... Troca de camisa comigo depois do jogo. Eu vou ver o que eu posso fazer. E aí, pedi para trocar a camisa no final do jogo. Vamos ver. É apenas a pré-temporada, mas a promessa é de bom jogo. Quero ouvir o teu destaque sobre esta semifinal, Caio Ribeiro. O meu jogo aqui está com a narração do Thiago Leifert. Então, vamos aí. É o Thiago Leifert e o Caio Ribeiro. Comentários. E de lá para cá, muita coisa... Vou passar aqui para não demorar muito. Ou vou deixar a entradinha. Vamos deixar a entradinha aqui para ver. Para ficar bonito aí. Para ficar bem bacana aí a entrada de todos os jogadores. E olha o duelo que a gente tem hoje. Tem Cristiano Ronaldo enfrentando o Sérgio El Cunaguero. Caio, o que você acha dos dois? O Cristiano Ronaldo é um monstro. Ele gosta principalmente das bolas aéreas. Ele tem uma impulsão incrível, o que facilita muito esse tipo de jogada. Já o Cunaguero gosta de usar velocidade. É difícil parar ele na corrida. Não sei quem vai segurar esses dois, Thiago. A proposta do time é abusar do Toco e Mevoe. Então vamos lá então para o jogo. Será que a gente consegue ganhar aí do Real Madrid, Cristiano Ronaldo e companhia? Me assustei com a defesa, pô. Ela me jogou. Tomou minha frente bonito ali. A gente está aqui aprendendo, né? A jogagem. Passa interceptado. O adversário leu bem a jogada. Alex Hunter, com a motivação de sempre, conduz o time ao ataque. Gundogan. De Bruyne. Cortou a bola em piada. Levaria perigo. Já vai chegando no Cristiano Ronaldo lá em cima. Cheio de firulinha, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, aberto. A bola é para ele. E agora? Vamos ver quem vai parar. O Cristiano Ronaldo. Croce. Toni Croce. A bola volta para o Cristiano Ronaldo. Modric. Chegou firme a defesa. Sérgio Agüero. De Bruyne. Felipe Bernard. Mendy. Vem pressão do Manchester City. Desarme dentro da área. Escanteiozinho aí. Deu uma boa chance no escanteio Manchester City. Estamos aprendendo, tá pessoal? Esse é o nosso primeiro escanteio aí. Vamos ver a gente quando é que fazê alguma tática boa aqui. Botamos muito em cima do goleiro, eu acho. Alex Hunter demorou, mas... Não. Nossa. Quase já. Pedido. Cristiano Ronaldo é fogo. Caiu a bola no pé dele, é gol. Não deu, não deu. Chegou nele sozinho, ele meteu para dentro. Olha o homem, né, cara? Não adianta. O que que tá acontecendo com o boneco tá ficando paradinho? Opa, que cagada eu fiz agora. Eu botei pra... Pra... Deu mão. Porque eu botei pra... 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 Pra tocar na mão aí. Exceto dentro da área eu botei. Nós temos aí a mão. Mas depois eu vou trocar pra ser até a pênalti também. Vai ser bacana, vai ser bem real. Modric. Modric. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Vai que vai, Agüero, pra cima da defesa. Chance pro Agüero. Hum, bateu muito mal. Foi uma finalização a queima-roupa. E ele se virou muito bem. Salvou o time. Benzema. Modric. É o Real Madrid no ataque. Cortado ali o passe no meio do caminho. Vamos ver quem para o Agüero. E aí o passe foi exportado no meio. Hunter. E aí não tem medo. Já não valia mais nada. Impedimento muito, muito claro. A chance era boa, mas estava bem impedido o jogador. E aí não tem medo. Já não valia mais nada. Impedimento muito, muito claro. A chance era boa, mas... E aí 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 Bem que não foi um passe né Foi uma Mas a regra é clara O que que você acha De time europeu fazer pré-temporada Nos Estados Unidos Caio? Essa semifinal de hoje nunca aconteceria Na sua época de jogador né? Não, isso começou de alguns anos pra cá Tiagão Eu acho legal, acho legal pela questão financeira De ter uma alternativa de receita É pelos torcedores que podem acompanhar Os ídolos de perto, acho que vale a pena sim Casemiro Cristiano Ronaldo Nossa 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 Aprendi a roubar muito bem a bola ainda tá pessoal? Acertar certinho o ponto ainda ali Por isso que nós estamos Não, lá na frente Que coisa séria Passar no meio dos caras não dá certo Vamos lá para o segundo tempo Não vou mexer em ninguém Vamos ver se esse segundo tempo Que a gente melhora Consegue fazer mais Mais não né? Fazer um golzinho para Pelo menos empatar aqui contra o Real Pênalti Pênalti Mas deveria ter expulsado Mas deveria ter expulsado o jogador Expulsado por quê? Só calçou o pé O juiz acertou Tiago Ele perdeu o tempo da divisão Vamos lá fazer mais um Sei lá Vou pegar essa Cristiano Ronaldo Errando pênalti Que loucura isso Já sabe aquele ditado né? Quem não faz Vai ter que levar um Na hora Na hora O chute O cara me tirou Foi travado na hora Vai tentando que dá para melhorar o placar De Bruyne mandou para a área Cruzamento perigoso A defesa tirou de lá A defesa usa a cabeça para afastar pela lateral Recebeu o Bernard Hunter domina É a falta senhor juiz É a falta senhor juiz O passe não chegou ao destino Bom corte A bola ainda está em jogo Tá um monstro passando a bola hoje Não erra Bola fraca nas mãos do goleiro O contato com a bola Quando vê né? Sem querer Tony Kroos Esse é o Cristiano Ronaldo Caio Ribeiro seria uma heresia dizer que o Cristiano Ronaldo é mais completo do que o Messi Mais completo talvez Mas menos brilhante Para mim o Messi está naquela prateleira dos extraterrestres Thiago Tony Kroos Tony Kroos Kevin De Bruyne Hunter domina Vem pressão do Manchester City Lance perigoso Boa moleque E Tá lá Não foi para o Alex Hunter Mas O empate está aí A bagada começou com o Alex Hunter E acabou ainda No gol Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar Cruzou a bola pra trás Olha o Benzema Ah, o adversário tava ligado ali pra interceptar o passe Que bela chance pra sair rápido no contra-ataque Sérgio Ramos Modric E ele se manda pro ataque com a bola Dividida e a bola ficou livrinha ali Passe interceptado, o adversário leu bem a jogada Meio Carvajal Benzema Nada de pressa pra definir a jogada, eles vão rodando a bola Casemiro Olha o Benzema Opa, teu time é o outro, viu? Olha a pressão O relógio marca meia hora Faltam 15 minutos Segura que lá vem Real Madrid Cruz Olha o Cruz Carvajal A Real Madrid tá jogando muito bem, galera Davi Silva Partida tá completamente aberta Já estamos nos minutos finais E aí a zaga fica com ela Ele segura a bola ali do jeito que dá Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Marcelo CR7 Casemiro Toni Kroos Aí ele se livrou da bola, né? Chegamos à marca dos 40 minutos Faltam 100 minutos Não tô conseguindo tocar essa bola ali Tá sem marcação E ele vai avançando Modric Tô jogando muito mal, galera Toni Kroos Bola com o Cristiano Ronaldo Olha aí o Cristiano Ronaldo Dá um tchauzinho aí, Cristiano Tá se procurando no telão, Caio É uma mania dele Eu prefiro que ele preste atenção no adversário, Thiago Walker Dá tempo de uma última chance, é só caprichar O quarto árbitro tem 2 minutos de acréscimo Pra frente, pra frente Modric Modric Tá vamos em empate Vamos aí para a prorrogação Espero que a gente consiga Ganhar agora, né? Fazer um golzinho aí Vai Quem fizer agora Acho que vai levar, hein? Espero que seja a gente Só mais um Boa Alex Passa Boa Moleque Achei que não Que não ia fazer esse gol, hein? Que presente mesmo do Alex Hunter pra ele, hein? Alex viu bem a jogada Ele chegando aqui atrás E eu tava querendo tocar pro meio Mas eu achei A chave aqui não ia dar Tá muita gente na frente Resolvi chutar e deu certo Sem chance pro goleirão Virada Dois a um Não podemos tomar agora, né? Pra não Pedido, hein? E aí E aí Pecou no time Entrou em impedimento O assistente levantou a bandeira Em um impedimento complicado É uma situação difícil pra qualquer assistente Mas ele acertou Nossa Escantei Me atrasei Demorei demais ali A fazer O bangzinho De Bruyne bateu Manda lá Nossa Chegando não O camarada aqui Olha a chance Do Gabriel Jesus Nossa Nossa E ele se manda pro ataque com a bola Nossa Calma O camarada aqui Corre, hein? Goleirão O goleirão Afasta de soco O juiz tá dando dois minutos de acréscimo Que bola, hein? Alex Hunter De novo o camarada aqui Caixa de novo Que bolinha Mano Que passe foi esse? Era pro Alex Hunter Mas saiu lá no outro Mas foi Muito bom Deu certo igual Pena que eu não soube fazer o gol aí Vamos aí Pro segundo tempo Não podemos tomar O gol Senão estamos ferrados 15 minutos finais dessa partida Que parece não acabar Não, cara Não, tá de sacanagem já Empataram de novo Eu achei que ia vir nesse primeiro aqui O pilha da mãe Deixou passar Fiquei com medo de dar um carrinho E se expulsa ainda Fiquei com medo de dar um carrinho E se expulsa ainda Valendo Valendo Nossa, não acredito São só mais sete minutos Tem um desvio Tem um desvio por ali Lateral Gabriel Jesus Walker E já tem gente pra ajudar Tá aí o Hunter Bela bola enfiada Nossa, cara Não acredito que vai Para os pênaltis, cara Esse jogo Vamos ter jogo Por mais dois minutos Segundo a arbitragem Vai ter se a gente não tomar nenhum Se fodeu Mano do céu Mano, pênaltis Eu não sei bater pênaltis Mano Agora tô lascado Vai, sai mesmo E tá bom Vamos lá então para Os pênaltis Justiça no Ronaldo Será que ele vai errar de novo? Vai errar agora, né? Agora ele não vai errar Não sei bater pênaltis Eu avisei Nossa Não sei bater Nem defender, né? E assim a gente vai aprendendo Nossa Coisa horrível, hein? Nossa Olha a distância que ele tomou Vai encher o pé agora Eu vou pegar essa O goleiro não tá se jogando, galera Que coisa bem feia Essas O goleiro não pula Que coisa séria, velho Não consegui fazer o goleiro pular Nem uma vez Acabamos perdendo a semifinal Beleza Vamos aí disputar o terceiro lugar agora, né? Infelizmente a gente perdeu aí Nossa semifinal Aí ele pedindo para trocar camiseta Muito obrigado então A todo mundo que assistiu aí Infelizmente perdemos Mas Vamos continuar aí A disputa do terceiro Muito obrigado a todo mundo que assistiu Eu vou ficando por aqui É isso aí Valeu! Valeu!